Oi gente, tudo bem? Vou agora mais uma receitinha, então vamos lá. Bom gente, aí eu tenho um ovo, vou colocar aqui uma colher de açúcar. Vou colocar duas colheres de sopa de maizena, duas colheres de sopa de farinha de trigo, meia colherzinha de fermento em pó, vou colocar duas colherzinhas de água, e agora vou misturar aqui bem, tá? Aqui eu tenho a frigideirinha. Quanto mais a massa ficar dura, é melhor para vocês, para não derramar essas coisas. Já coloquei no fogo. E aí, gente, o ponto de virar é esse aqui, ó, vocês dão uma olhada, né, ó, embaixo, você já tá na hora de virar, ó, tá vendo? Se tiver no ponto desejado, vocês virem, se não tiver, deixa mais um pouco. Pronto, já virei o meio, daqui a pouco eu viro de novo, coloco um pouquinho de manteiga na frigideira, olha como ficou lindo. Opa! Pronto, gente, a hora é isso. Ui, tá quente, tá muito quente, tá vendo a formacinha saiu? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que tenha gostado desse like, se inscreve, um beijo, um abraço, Fica todo mundo com Deus. Ai, tá muito quente. Até a próxima. Ui, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.